Bora aí pra mais um vídeo pessoal Conclusão dessa daqui Desse desenhozinho aqui Do pézinho da gaiola Vou deixar o vídeo aí Agora, no exato momento Só uma coisa que eu tenho que dizer a vocês Quando eu vou trabalhar com a tupia Foi feito na tupia, ok? Acabei de fazer Só que o que vai aí é um de cedro Ok? Porque esse daqui é um pouco perigoso Ele chegou a estourar em vários pontos Aqui foi um deles Vou botar aqui Estourou aqui Estourou a peça aqui, quebrou fora Aqui eu nem fiz Eu nem fiz essa parte aí Ele está brilhando um pouco Porque ele ia estourar E eu ia perder essa peça aqui Aqui é uma madeira ruim Se você for trabalhar com madeira boa Tipo cedro Com ele aqui Já fiz com cedro Os pezinhos E com Essa madeirazinha aqui Que eu não estou lembrado o nome É o eucalipto E é boa, ok? Porém na tupia é mais perigoso Que na tico-tico Qualquer coisinha Você pode perder a peça Ou então a mão Ou o dedo, ok? Vou deixar vocês aí com o vídeo Sem mais delonga Para não ficar se tornando muito grande O vídeo aí E é isso aí pessoal Quem gostar aí do vídeo aí Comenta Curta Compartilha ele aí Ok? Se inscreve no canal Quem não for inscrito E é isso aí Bora pro vídeo Bora pro vídeo E aí E aí E aí Amém. 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 E aí, pessoal. Neste vídeo aqui. Eu não comecei explicando nem nada. Ok. Vou tirar até o zoom dele aqui ó um pouco. Ó. Ok. Porque... Eu estou meio apressado pra terminar essa gaulazinha aqui. De cedro. Ok. Tá até os detalhes aí desenhados nela aí ó. O cliente aqui que era pra estar entregando hoje. Que eu já não sei se vai dar Porque eu ainda tenho de Invernizar ainda, ok? Aqui eu mostrei nesse vídeo A como fazer os pezinhos da gaiola Na atopia Isso, e lembrando pessoal Uma coisa só, que é muito perigoso você trabalhar com ela, ok? Trabalha sempre com segurança Eu estou usando aqui, estou usando máscara, ok? Vou botar aqui até pro lado aqui, ó Estou usando máscara, ok? O óculos é normal, meu Mas sempre eu tenho um óculos de proteção Pra ficar trabalhando com isso, ok? Então aqui, ó A primeira peça que eu fiz foi essa daqui Que é o gabarito Fui o desenho dela primeiro Fiz esse recortezinho aqui Você pode ver, ó Vou mostrar pra aproximar com foco Você pode ver que aqui está bem marcado, ó Bem riscado aqui Foi porque eu fiz várias vezes até dar o ponto que eu queria, ok? Aí aqui, esse pontozinho que eu cheguei aqui Foi simples, só desenhei aqui do jeito que eu queria Aí tem o cortezinho aqui na tico-tico Esse aqui eu vou recortar já na tico-tico agora, ok? Aqui não é segredo demais E é isso aí, ó Aqui, esse aqui foi feito na tupia Por aqui de jeito que fica Depois de recortar isso aí tudinho aqui assim, ok? É isso aí Espero que vocês tenham gostado aí O vídeo já está um pouquinho acelerado no começo Mas é só pra dar uma adiantadazinha no trabalho, ok? É isso aí Quem gostou deixa o like aí, beleza? Beleza? Tchau Tchau